Moro só e tô pensando em fugir pra algum lugar vazio Só porque me questionei demais sobre o que represento aqui Sobre o representar uma marca de batom, um refrigerante ou um baicom Moro só e tô pensando em fugir pra algum lugar vazio Só porque me questionei demais sobre o que represento aqui Sobre o representar uma marca de batom, um refrigerante ou um baicom Compre visto roupas que estão ao meu redor Mas não sei qual roupa vai me despir melhor Qual vai me cair bem? Se eu não quiser representar ninguém Qual vai me cair bem? Se eu não puder representar ninguém Compre visto roupas que estão ao meu redor Compre visto roupas que estão ao meu redor Mas não sei qual roupa vai me despir melhor Qual vai me cair bem? Se eu não quiser representar ninguém Qual vai me cair bem? Se eu não quiser representar ninguém Se eu não puder representar ninguém 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 Se eu não quiser representar ninguém Vão me dar em mim Se eu não me lhe acerá Eu te lhe acerá de mim Se eu não me lhe acerá Se eu não me lhe acerá Se eu não me lhe acerá Eu sou your love Eu sou your love Eu sou your love Eu sou your love E assim... Oh... Se eu não... Se eu não... Oh... O que é o que é o que é? Se inscreva no canal Se inscreva no canal